Música Saúde quadruplica o valor para a pesquisa, o total chega a um bilhão e meio de reais. Diante da baixa umidade relativa do ar registrada em diversos estados, o Ministério da Saúde recomenda atenção. Estudo mostra que a entrada de novos servidores na administração pública não pesou no orçamento da União. E você vai ver também. A apreensão de mercadorias ilegais no primeiro semestre do ano ultrapassa 800 milhões de reais. Estamos buscando de forma conjunta melhorar toda a máquina do Estado para poder fazer frente a esses desafios. Pesquisa mostra que mais de 70% dos turistas brasileiros preferem destinos nacionais. Os brasileiros também estão preferindo mais o aeroporto à rodoviária. Números mostram que após um ano da obrigatoriedade do uso da cadeirinha nos automóveis, o número de acidentes com crianças diminuiu. E o motorista que descumprir a regra paga 191 reais e 54 centavos de multa. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. O reforço na área de defesa comercial e o aperto na fiscalização para diminuir o contrabando fizeram com que a Receita Federal batesse um novo recorde de apreensões nos primeiros seis meses do ano. A Receita Federal apresentou hoje o resultado das atividades de fiscalização e repressão a doaneiras do primeiro semestre de 2011. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o volume de apreensões cresceu mais de 23%, ultrapassando 828 milhões de reais. A Receita Federal fez a maior apreensão de munição para armas de fogo da história. Quase 12 mil projéteis em uma única operação na fronteira com o Paraguai, um aumento de 455%. Outros destaques nas apreensões foram medicamentos, aumento de 382%, bolsas e acessórios, mais 237% e inseticidas, com aumento de 113%. Como resultado, as operações de vigilância e de repressão foram aplicadas 1.178 multas no valor total de mais de 55 milhões de reais. O secretário de aduana da Receita explica que desde 2008, o volume de apreensão de mercadorias irregulares cresce a cada semestre, como resultado do aumento das ações de repressão realizadas pela Receita Federal em todo o país. A Receita Federal passou a integrar o Plano Nacional Estratégico de Fronteiras, junto com o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça. Ou seja, estamos buscando, de forma conjunta, melhorar toda a máquina do Estado para poder fazer frente a esses desafios que são o controle dos fronteiriços. O secretário explicou também que a Receita tem novas ações programadas, ainda para 2011, para garantir mais eficiência para a fiscalização do órgão. Nós estamos estruturando o Centro Nacional de Gerenciamento de Risco, que vai funcionar até o final do ano. Estamos também desenvolvendo sistemas informatizados de apoio e suporte à parte de inteligência e gerenciamento de risco da Receita Federal. Estamos buscando maior coordenação e diálogo com os outros órgãos do Estado, inclusive órgãos do exterior, outras administrações aduaneiras. A ideia é municiar a Receita Federal com mais informações, com mais dados, para que possa fazer frente a esses desafios. O Brasil produz cerca de 850 mil toneladas de fumo por ano. Desse total, 85% é exportado para outros países, o que coloca o Brasil numa posição de forte exportador mundial de fumo, seguido por China, Índia e Estados Unidos. Mas preocupado com a saúde dos trabalhadores, o governo federal quer ajudar os produtores a encontrarem uma outra opção de renda. O tema está sendo discutido pelo Grupo de Trabalho Interministerial para a Implementação da Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que já elabora ações com foco na qualidade de vida e na sustentabilidade das famílias. A Convenção Quadro sinaliza que, a partir de 2015 e 2020, vai haver realmente uma diminuição do consumo de cigarros no mundo, e isso certamente impactará no setor produtivo. Desta forma, e de forma muito responsável, o governo brasileiro precisa necessariamente iniciar um processo de mudança do sistema de produção desses agricultores. O Grupo de Trabalho vai construir uma proposta que mostre os avanços do Brasil na implementação das políticas de diversificação à cultura do tabaco. Esta proposta será apresentada em Genebra em 2012. O Brasil, em 2005, se comprometeu a implementar medidas para diminuir o tabagismo e apoiar os produtores de tabaco na busca de atividades alternativas. Diante da baixa umidade relativa do ar, registrada em diversos estados, sobretudo na região centro-oeste, o Ministério da Saúde recomenda uma série de medidas para amenizar os efeitos do tempo seco à saúde. Para falar sobre os cuidados com a saúde neste período da seca, o repórter Paulo Lassalvo está ao vivo com o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. Realmente, a população do Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás, os estados da região sudeste, precisam tomar precauções. Hoje, aqui no Distrito Federal, no período mais quente do dia, a umidade relativa do ar foi de 14%. Só para ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde considera aceitável o mínimo de 55%. Mas quem vai falar sobre os cuidados que a população deve tomar neste período seco é o diretor Guilherme Franco Neto. Boa noite, diretor. Quais são os principais cuidados que a população tem que tomar neste período seco? Boa noite, Paulo. As medidas todas relacionadas à umidificação do ambiente, sejam toalhas molhadas em casa, o acesso a banhos mais frequentes, acesso a ambientes refrigerados, todos esses são medidas que favorecem a qualidade de vida, sobremaneira, nesse período em que se encontram alguns fenômenos climáticos associados. No caso aqui de Brasília, mais particularmente, nós temos, juntamente com a seca, uma onda de calor. E isso é extremamente importante de ser verificado e seguidas as orientações das autoridades, uma vez que a baixa umidade, ela engana do ponto de vista do sentimento do calor. Ou seja, a percepção das pessoas é menor. Diretor, deixa eu fazer uma pergunta importante para o senhor. As pessoas que não costumam tomar água, elas precisam se hidratar muito nesse período seco? Claro. Especialmente as pessoas que têm alguma condição de saúde já instituída, como diabetes, hipertensão, problemas vasculares. Isso tudo exige com que as pessoas estejam mais alertas, ou por elas mesmas, ou então que seus familiares acompanhem. Por exemplo, não é recomendado, numa época em que nós estamos vivendo essa situação, deixar idosos ou crianças desatendidas. Todo idoso que mora sozinho deve ser visitado pelo menos uma vez ao dia, para fazer com que ele possa ter um monitoramento de sua saúde. As pessoas que praticam exercícios físicos, elas podem praticar ao ar livre? Tem algum horário recomendável? Se nós chegamos a 18% da umidade, aí a recomendação é de que não se façam exercícios físicos exteriores. Mas até esse grau de umidade relativa, você pode fazer fora do horário do pico do sol, né? Ou seja, entre 10 e 16 horas, evitar de qualquer forma qualquer tipo de atividade, não só atividade esportiva, como também atividades laborais, como por exemplo de carteiros e qualquer outra atividade dessa, que exige uma exposição permanente ao sol durante esse período. Muito obrigado pela entrevista, diretor. Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada, Paulo. Veja seguir, saúde vai ter mais um bilhão e meio de reais para pesquisa. Pesquisa mostra que a entrada de novos servidores na administração pública não pesou no orçamento da União. Eles vêm no sentido também de substituir os servidores que estão em condição irregular. O valor investido em projetos científicos e ampliação do parque tecnológico vai aumentar quatro vezes nos próximos quatro anos. A soma chega a um bilhão e meio de reais, 350 milhões de reais por ano. Para falar sobre esse aumento dos investimentos, a repórter Priscila Machado está ao vivo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Boa noite, Priscila. Priscila, como vão ser definidas as áreas que receberão esses recursos, esses investimentos? Boa noite, Débora. O Ministério da Saúde realizou um mapeamento para definir quais são as áreas prioritárias para pesquisa. Quem explica para a gente é Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Explica quais são as áreas com maior necessidade em pesquisa na área de saúde no Brasil. Olha, as áreas são aquelas relacionadas à necessidade, ao que a população está precisando de produtos, medicamentos, de atenção. Por exemplo, a saúde do idoso é fundamental. O acesso ao combate a doenças transmissíveis, como o dengue, é absolutamente central. A área de oncologia, hoje o Brasil, felizmente, está vivendo mais, mas a oncologia e o câncer estão sendo um problema de saúde muito importante. Então, as áreas prioritárias são aquelas que são indicadas pelas próprias condições de saúde da população. Com essas pesquisas, vai ser possível a criação de novas vacinas, por exemplo? Olha, sim, a gente está investindo, vai investir pesadamente em vacinas, como por exemplo, na área de dengue, que é uma prioridade máxima. A gente já tem alguns projetos em andamento, a Fiocruz e o Butantan estão envolvidos nesse processo. Produtos para combate ao câncer serão priorizados e também estudos para a gente saber como é que está a saúde do idoso, do adolescente, como é que eles estão se alimentando, como é que a saúde pode melhorar numa ação de promoção à saúde. E essas pesquisas vão ser também para as chamadas doenças negligenciadas, que os países desenvolvidos não desenvolvem pesquisas sobre essas chamadas doenças negligenciadas? Sim, nós nunca podemos nos esquecer que nas doenças tem um investimento muito baixo. Então, a gente tem o compromisso de continuar investindo em ranceníase, em malária, por exemplo, que é um problema sério, em doença de chagas. Todas essas doenças ainda têm uma possibilidade grande de serem beneficiadas pelo esforço de pesquisa. E a gente não pode deixar que apenas o interesse econômico deixe que elas sejam negligenciadas. E as pesquisas vão ser feitas apenas pelos órgãos públicos do Ministério da Saúde ou também vão ser lançados editais para outras instituições? Não, serão lançados editais. Hoje o Ministério já trabalha com 580 instituições. E a ideia é que quanto mais a gente trabalhar em rede, com instituições cooperando, melhor. A gente já tem cinco redes de pesquisa em malária, dengue, em avaliação tecnológica, em câncer. Então, a ideia é mobilizar um conjunto amplo de instituições que trabalham em rede. Obrigada pela entrevista. Lembrando que o investimento do Ministério da Saúde em pesquisa e desenvolvimento tecnológico de produtos em saúde será de 350 milhões de reais ao ano. Obrigada, Priscila. A entrada de novos servidores na administração pública não pesou no orçamento e nem gerou gastos desnecessários. A conclusão é de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ainda segundo o IPEA, as mulheres ocupam a maior parte dos cargos de chefia na administração federal. O estudo do IPEA mostra que na última década houve uma recomposição de pessoal no setor público. Com a retomada dos concursos, o número de servidores passou de mais de 534 mil em 2003 para mais de 630 mil em 2010. Mariane Cortati, de 28 anos, está no cargo de gestora pública há seis meses. Este já é o terceiro cargo público ocupado por ela. Além de estabilidade e o salário, ela conta por que decidiu pela carreira. Para mim foi uma coisa mais de ideal mesmo, era a chance de contribuir com o Brasil mesmo, de trabalhar no serviço público. Vem crescendo o número de mulheres no serviço público. Hoje elas representam 58,6%. Em 1995, eram 56,6%. Na esfera municipal e estadual, elas são maioria. Já na administração federal, a participação das mulheres é menor, mas ocupam mais cargos de chefia. Elas têm um desempenho, em geral, superior ao sexo masculino no âmbito escolar. E isso está se traduzindo nas pós-graduações, com presença feminina muito grande. Então, certamente, nós teremos uma correção também da remuneração das mulheres para os próximos anos. A percepção da mulher a respeito do papel dela e do que ela pode alcançar mudou. Então, isso faz com que as mulheres tenham a ambição de ter cargos maiores, de procurar melhores salários, melhores qualificações. E eu acho que o mercado de trabalho também está encarando a entrada das mulheres como algo diferente. Segundo o IPEA, a entrada de novos servidores não provocou gastos desnecessários para a administração pública. A admissão de novo pessoal é para substituir aposentados, cargos comissionados e terceirizados. Esse número, no primeiro momento, é uma reposição dos que se aposentaram, por alguma razão. E eles vêm no sentido também de substituir os servidores que estão em condição irregular. O número dos admitidos não se refere a ações prioritárias ainda. Esta é uma etapa futura. Os que estão entrando agora apenas repõem, e não completamente, os que estavam em atuação nos anos 90. Segundo o estudo, aumentou a escolaridade dos servidores. O percentual de quem tem educação acima do ensino médio passou de 27% em 1995 para 41,3% em 2010. A Advocacia Geral da União garantiu na justiça a posse do INCRA sobre as fazendas Machado ou Negra Madalena e Rio Larges ou Belalto, que ficam nos municípios de Tucumã e São Félix do Xingu, no sul do Pará. Segundo a AGU, as propriedades foram adquiridas com dinheiro do tráfico de drogas. E por se tratarem de áreas públicas ocupadas de forma irregular, compradas com dinheiro ilegal, não será paga indenização referente à terra nua e às benfeitorias da propriedade. Isso representa uma economia de 47 milhões de reais aos cofres públicos, valor suficiente para assentar cerca de 1.400 famílias na mesma região. O ministro da Fazenda disse hoje em São Paulo que o governo está discutindo com o Congresso Nacional um novo programa para a distribuição de royalties da exploração de petróleo. Segundo Mantega, o objetivo é construir uma proposta de distribuição dos lucros obtidos, tanto de reservas novas de petróleo, quanto daquelas já em exploração, que seja compatível com os interesses dos estados produtores e dos não produtores. Nós estamos em processo de discussão dessa proposta. Nós temos o Congresso ativamente empenhado nisso, os governadores. Eu estou conversando com todos os governadores e também com os senadores. Vamos ter uma reunião na próxima semana lá em Brasília. E nós deveremos chegar a um entendimento equilibrado. O importante é buscar o equilíbrio onde se atenda às demandas, porém, preservando os cofres públicos sem ameaçar essa solidez fiscal que o nosso conselheiro falou. A seguir, após um ano da obrigatoriedade do uso das cadeirinhas nos automóveis, números mostram que diminuíram os acidentes com crianças. Estudo mostra que mais de 70% preferem viajar pelo Brasil. 62,5% dos entrevistados não tiveram dúvida ao afirmar que a vontade de viajar de avião é maior do que a vontade de viajar de ônibus. A Controladoria Geral da União concluiu hoje o relatório sobre as denúncias de irregularidades no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e também na empresa Valec. Foram analisados 17 processos de licitações e contratos e constatadas 66 irregularidades. Um prejuízo de 682 milhões de reais. Um resumo das conclusões e recomendações está disponível no site da Controladoria. A partir de amanhã, a íntegra do relatório vai estar na internet. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo aponta crescimento do número de pessoas que querem viajar. Em comparação com agosto do ano passado, a intenção do brasileiro de viajar cresceu 8,7%. Os destinos nacionais são os preferidos dos que pretendem fazer as malas nos próximos seis meses. Os brasileiros têm viajado cada vez mais e não querem parar por aí. É isso que revela a pesquisa mensal da Fundação Getúlio Vargas, encomendada pelo Ministério do Turismo. Em agosto, quase 34% dos entrevistados disseram que pretendem fazer pelo menos uma viagem nos próximos seis meses. O crescimento é de cerca de 9% em relação ao mesmo mês do ano passado. E a preferência pelos destinos nacionais é de mais de 71%. A pesquisa revelou ainda que 58% dos entrevistados querem ficar em hotéis ou pousadas. Nós temos belezas naturais aí imensas, né? E tem outra coisa. Hoje o brasileiro está se sentindo mais que o brasileiro. Antes era uma maravilha ir para a Europa, hoje é coisa comum, qualquer um pode ir. Acho que a diferença está nisso aí. Os brasileiros também estão preferindo mais o aeroporto à rodoviária. 62,5% dos entrevistados não tiveram dúvida ao afirmar que a vontade de viajar de avião é maior do que a vontade de viajar de ônibus. O índice é 11% maior do que o registrado em agosto do ano passado. Acho que hoje em dia é mais pelo custo e pela rapidez, né? Facilitou bastante. Hoje em dia a passagem aérea está barata. E também em viagem você demoraria dois, três dias, você faz em três, quatro horas. Acho que essa seria a explicação. A pesquisa revela também que o Nordeste é a menina dos olhos do turista brasileiro. O destino é desejado por 49% das pessoas entrevistadas, ficando bem na frente das regiões Sul e Sudeste. Há toda uma infraestrutura nos nove estados preparada para receber turistas. E eles prepararam já há algum tempo e agora estão colhendo os resultados. E são resultados que mostram o trabalho de marketing que os estados, junto com o Ministério do Turismo, têm feito para dizer o seguinte. Os destinos turísticos nordestinos existem, são bons e devem ser visitados. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Ministério do Turismo, que é realizada mensalmente, ouviu no mês passado duas mil famílias nas sete principais regiões metropolitanas do país. Um ano de vigência da regra que tornou obrigatório o uso de equipamentos como cadeirinha, bebê conforto e assento de elevação para o transporte de crianças nos automóveis. E a redução no número de acidentes é positiva. Acompanhe na reportagem de Raquel Mariano. Pode ser um passeio com a família ou uma simples ida a um supermercado perto. Não importa a distância percorrida de carro, crianças de até sete anos e meio devem ser sempre transportadas na cadeirinha. Frederico e Andiara sabem bem o que é isso. Há dois anos, estavam levando o filho João Gabriel, na época com três anos de idade, para o hospital por causa de uma alergia. No caminho, um cavalo invadiu a pista e pulou no carro. Mesmo com o carro completamente destruído, João não sofreu nenhum arranhão. Se ele não estivesse na cadeirinha, ele tinha sido arremessado para fora do carro com impacto. Então eu tenho certeza que a cadeirinha salvou ele. Há um ano, o uso da cadeirinha passou a ser lei. E o motorista que descumprir a regra paga R$ 191,54 de multa. Além de cometer uma infração gravíssima e a perda de sete pontos na carteira de habilitação. Mas a lei pegou e a redução no número de acidentes já foi constatada. Com o uso obrigatório das cadeirinhas, os pais começaram a utilizá-la. E só de utilizar, demonstrou, alguns órgãos já fizeram esse levantamento. E cerca de 70% de diminuição de número de acidentes com vítimas fatais. Crianças de até um ano devem usar o bebê conforto voltado para o banco traseiro. Crianças que pesam entre 9 e 18 quilos, ou até os 4 anos de idade, devem usar a cadeira de segurança voltada para frente, na posição vertical. E as crianças com peso entre 18 e 36 quilos, com idade de 4 a 7 anos e meio, usam o assento elevado. Na hora de comprar a cadeirinha para o seu filho, os pais sempre devem observar o selo do Inmetro, que garante a qualidade do produto. Depois dessa idade, crianças maiores até 10 anos, devem andar no banco de trás e com cinto de segurança. Agora, o pai de João Gabriel reconhece a importância da lei e faz um alerta a outros pais. João Gabriel vai ficar na cadeirinha enquanto ele tiver o tamanho necessário ficar na cadeirinha, se for 7 anos e meio, se ele não crescer até 8 anos, mas sempre está com segurança. Quinta-feira é dia de Cenas do Brasil. Hoje o assunto é o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes no Trânsito e a Semana Nacional de Trânsito, que acontece este mês. É o momento de parar e mudar a atitude no trânsito. É necessário tomar consciência dos perigos nas ruas e nas estradas do país. A Escola Pública de Trânsito é um espaço onde são desenvolvidas atividades voltadas à educação para o trânsito e a mobilidade urbana. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes no Trânsito. Cenas do Brasil. Nesta quinta, 10 da noite. Aqui na NBR. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto